E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Senna da Turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, tem acesso aqui a partir de agora a mais de 180 vídeos gravados com muito carinho e dedicação para todos vocês. Vídeos de tutoriais, dicas, expedições, trilhas, tudo num só lugar aqui. Se você gostar do conteúdo, se inscreve que vai estar ajudando bastante aqui ao crescimento do canal, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo mais que especial, é um vídeo esperado por todos aí que tem motos de trilha e quadriciclos. Por quê? Porque essas motos e quadriciclos não podem aí ter placa. Então como não tem placa, é mais difícil de você rastrear, de você monitorar um possível roubo ou qualquer coisa que seja, ok? Então, para isso, eu instalei aqui no meu quadriciclo, na verdade esse GPS aqui portátil, esse maravilhoso GPS que eu havia comprado. Então configurei, TK Star, eu não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, na verdade eu comprei porque eu gostei do produto e está funcionando perfeitamente. Esse produto é simplesmente fantástico, TK Star e eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona e como ele pode te ajudar aí no dia a dia, no rastreamento do teu quadriciclo, da tua moto ou de qualquer coisa aí que você queira rastrear de maneira muito simples e muito fácil, beleza? Para isso, eu coloquei aqui dentro um chip de operadora, eu coloquei um chip da Vivo, anteriormente eu havia colocado um chip da Claro e não funcionou, a Claro não permite aí um rastreamento via GPS para recebimento de SMS, como é o intuito desse equipamento aqui. Então, eu coloquei um chip da Vivo e funcionou perfeitamente. Antes de gravar esse vídeo, eu peguei o GPS e coloquei aqui no meu bolso e dei uma volta aqui no quarteirão da minha casa. Ele tem a função de velocidade, você determina uma velocidade e se passar daquela velocidade, ele manda um SMS para o celular cadastrado. Ele também tem a função de sensor de alarme, se porventura o quadriciclo, a sua moto está parada e ele movimentar aqui assim, movimentou, ele manda também um alarme para o celular. E por último, ele também é uma escuta, então ele tem um microfone aqui que você manda um comando para esse GPS e ele deixa de rastrear o equipamento e passa a servir como uma escuta. Você escuta tudo que está acontecendo, você liga para ele pelo telefone do chip e ele ativa o microfone e você escuta tudo que está ao redor do GPS. Beleza? Então, essas três funções aí básicas que ele faz, torna esse equipamento simplesmente fantástico. Então, eu vou mostrar para vocês agora no celular como é que ele funciona para que vocês tenham noção de quão bom é esse danadinho desse equipamento aqui. Beleza? Então, vamos lá, segue aí! Já dentro aqui do aplicativo de SMS do celular, nativo do celular, hoje de manhã, agora antes de gravar o vídeo, eu já fiz aqui uma demonstração. Eu coloquei, ativei o movimento do GPS, caso movimentasse ele mandava um SMS para mim. E, de fato, é o que aconteceu aqui. Essa penúltima mensagem aí foi uma mensagem de movimento do GPS. Quando ele movimentou o rastreador, ele já mandou uma mensagem para mim dizendo a data, a hora e a localização para poder rastrear diretamente no Google Maps. E também eu ativei o Speed Alarm, que ele indica que eu configurei para 30 km por hora e quando ele excedeu isso aí, ele bateu 35 lá, como tem aqui o Speed SPD 35, ele mandou uma mensagem para mim indicando o local onde estava a movimentação excedida. A configuração básica para poder receber, nesse exato momento, uma localização do item, do GPS, é aqui, esse código que está aí em cima, verdinho. Eu vou digitar aqui novamente, G123456, jogo da velha. Eu vou enviar e, na sequência aqui, aproximadamente uns 10 segundos, ele vai me retornar com uma mensagem indicando a localização do rastreador nesse exato momento. Beleza! Então, chegou aí, ele indica latitude, longitude, indica a velocidade, aqui ó, SPD, Speed, ele está zero. Ele foi hoje, dia 23, às 10h41, a bateria está a 60% e ele mandou aqui a localização. Eu vou clicar aqui agora no link do Google Maps, ele vai abrir o Google Maps e vai dizer exatamente onde está nesse ponto vermelho aqui o rastreador. Beleza? Então, voltou aqui. Então, assim é a mensagem padrão. Então, essa mensagem aqui, G123456, jogo da velha, é uma mensagem padrão que você vai enviar o SMS para o número que está dentro do rastreador lá no chip. Então, voltando aqui, abrindo o aplicativo, TK Star GPS aqui, ó, clica nele. Aqui, ele já indica a tela principal do aplicativo do rastreador. Tem várias funções aqui, é o Real Time, eu vou clicar aqui agora e ele vai me mostrar exatamente onde está o meu rastreador. Ele indica a hora e a data, indica também que está parado, Speed, velocidade é zero quilômetro e também a direção norte, ok? Então, voltando aqui, aqui em cima, na setinha, eu vou agora pegar o histórico. Eu gravei aqui um histórico de movimentação. Aqui, ó, Custom, dia 14, vamos lá, dia 14 aqui, ó, 14, ok. E Search, procurar. Isso aqui tudinho, eu coloquei o GPS no carro, no meu veículo e comecei a andar pela cidade aqui para ver como era que ele gravava. Então, eu saí gravando todo o percurso que eu fiz. Se eu colocar aqui o Play nesse círculo em azul aqui, ó, ele vai simplesmente, botar a velocidade aqui, aumentar, ele vai fazer o percurso que estava previamente agendado. Beleza? Então, voltou e ele para aí, ó. Ele vai mostrando velocidade, quanto tempo ficou parado, data, tudo. Muito simples e muito rápido. Beleza? Então, voltou aqui, voltou novamente. Vamos lá, esse círculo de laranja aqui. Clicou nele, aqui tem as configurações do aplicativo. Set over speed alarm. Aqui, eu coloquei 30 km por hora para fazer o teste, que foi aquele SMS que vocês viram anteriormente, ok? Então, voltou aqui. Low battery. Isso aqui indica quando chegar em 20% da bateria, ele vai me mandar um SMS indicando que a bateria está acabando. Vibration alarm também, ele indica aqui, ele está ativado, que caso o GPS, o rastreador tenha movimento, ele tenha alguma vibração, automaticamente ele vai mandar para mim um SMS com a localização, como vocês viram anteriormente. Então, é basicamente isso aqui que indica, porém, de grande valia, esse aplicativo maravilhoso aqui para rastrear o teu quadriciclo ou tua moto. Vocês viram como é fácil estar manipulando o rastreador? Manda com mando via SMS, muito simples. Você também pode rastrear via aplicativo próprio. Então, você só precisa ter um chip de uma operadora com plano de dados. É importante que tenha dados para que você possa rastrear. Então, você só precisa disso, de um chip e do rastreador para colocar. Ele tem um imã aqui no final, no fundo, ele tem um imã. Você pode colocar em partes metálicas e também pode utilizar em qualquer tipo de coisa que você queira. Pode colocar no seu carro, pode colocar no quadriciclo, na sua moto. Em qualquer coisa, ele tem uma bateria de aproximadamente 10 dias, conforme o manual. Porém, eu já vou utilizando o rastreador por 7 dias e a bateria ainda está em 60%. Então, pode ser que ela dure bem muito aí, essa bateria maravilhosa. Então, GPS aqui, o rastreador topado. Estou deixando o link aqui na descrição de um vídeo que você vai precisar dele para poder configurar o teu rastreador com o teu chip. Então, um passo a passo muito simples e muito fácil. Eu consegui fazer em casa perfeitamente de uma maneira fantástica. Então, vale a pena. Estou deixando aqui o link para você, para que você possa configurar. Então, é isso aí, pessoal. Agora você pode e deve rastrear o seu quadriciclo, a sua moto de trilha, que vale a pena. Por quê? Porque ela não tem placa, esses equipamentos não têm placa. Então, certamente, num caso aí de extravio, de roubo, é muito mais difícil de localizar. Por isso, faz-se necessário o uso de um rastreador. E esse rastreador pequenininho, você pode esconder em qualquer canto aí do quadriciclo, da moto, que certamente a pessoa vai ter um trabalho muito grande para localizar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, no Instagram e, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!